O ovo é uma das proteínas mais consumidas do Brasil. Em 2022, a produção bateu 52 bilhões de unidades. A gente come bastante ovo cozido, omelete, frito, normal, mexido. Então não falta ovo lá? Não, falta não. Ovo é fundamental. Dieta também é muito bom. Eu tenho uma confeitaria, então eu compro caixas e caixas e caixas de ovo. Tudo que eu faço leva ovo quase. O alimento é considerado uma opção coringa no cardápio dos brasileiros, devido a sua versatilidade. Faz ovo cozido, tô comendo salada, faz bolo, faz farofa de ovo, adoro farofa de ovo. Mas o preço do produto ao longo do primeiro semestre deixou muita gente chocada, com o perdão do trocadilho. A cartela com 30 ovos brancos, do tipo extra, chegou a custar 30 reais. O ovo ficou mais caro porque a ração usada para alimentar as galinhas também subiu de preço. Cerca de 70% do custo de produção é composto por milho e farelo de soja. Ao mesmo tempo, as exportações cresceram por conta da gripe aviária que atingiu alguns países. Houve, portanto, um desequilíbrio na relação de oferta e procura. Felizmente, o cenário atual é de queda nos preços. Na CEASA, a cartela está custando, em média, 18 reais. Esse período do semestre, agora, segundo semestre, é um período também que tem muita produção do ovo caipira. Também tem uma demanda maior para essa variedade de ovo, né? E essa é a razão maior, aumento da oferta do produto. E, principalmente, o principal fator da questão é a queda da exportação. Mas é claro que nos supermercados e feiras o preço é diferente, já que os comerciantes embutem a margem de lucro. Visitamos três bancas nesta feira no setor oeste. Na primeira, a cartela com 30 ovos caipiras sai por 35 reais. Na segunda banca, encontramos o ovo jumbo por 15 reais a dúzia e o ovo caipira por 18. Já na terceira, a dúzia do ovo caipira estava saindo por apenas 10 reais. Também verificamos o preço em um supermercado aleatório. Neste, localizado no setor universitário, a cartela com 20 unidades do ovo tipo branco grande custa 15 reais e 99 centavos. Já a cartela com uma dúzia sai por 11 reais e 99 centavos. De um estabelecimento para outro vai ter diferença de preço, sim. Então, o consumidor que ande mais um pouquinho, pesquise para que adquira um produto mais em conta. A dica vale para todos, especialmente para quem consome ovo em grandes quantidades. É o caso de muitos famosos. Recentemente, a musa fitness Graciane Barbosa surpreendeu a internet ao revelar que come 40 ovos por dia. A dieta dela já dura 15 anos. A atriz australiana Nicole Kidman aderiu à dieta do ovo para emagrecer uns quilinhos antes de começar a gravar o filme Cold Mountain. Todos os dias, a artista comia apenas a proteína cozida, sendo uma unidade no café e duas ou três no almoço e no jantar. O modelo Max Souza também é adepto da dieta do ovo e revelou comer, no mínimo, 30 unidades por dia. A dieta é aprovada por um nutricionista que acompanha o influencer. O Graciane Barbosa revelou recentemente que come 40 ovos por dia. O que você acha disso? Aí é tora. Aí come demais, viu? Mas também é a mulher, também. Você come quantos? Por dia, uns oito. O senhor toparia fazer uma dieta dessa? 40 ovos por dia? Não, nunca. O feirante Romeu, vendedor de ovos, bate palmas para a Graciane e para todos os amantes da fonte de proteína. Ele quer ver todo mundo comprando muito ovo. Por feira aqui, nós vendemos em média de 90 a 120 dúzias. O pessoal adquire e consome bastante. O pessoal adquire e consome bastante.